E aí pessoal, beleza? A gente mudou de patamar, hein? Olha onde eu tô, sabe onde eu tô, né? Você conhece esse estádio, né? Vou até tirar minha cara daqui, ó. É, o Camp Nou, o Campo do Barcelona, é. A gente tá mudando um pouquinho de patamar, né? Tá ficando chique e é bem legal. Não tem nem palavras, né? Realizar um sonho desses e compartilhar com vocês. O tour aqui do Barcelona, eu fiz o pacote mais básico, né? Mas é sensacional, né? Só de estar aqui, cara. Pelo amor de Deus, né? Ah, sorriso não esconde o tanto que eu tô feliz e o tanto que é legal. Quem puder, quem tiver oportunidade, vale a pena. Estádio lindíssimo, maior estádio da Europa, né? 98 mil pessoas. E eu imagino isso aqui em dia de jogo, hein? Deve ser animal. Mas o gramado, a estrutura, é... Putz, é fora de base. Também tem o museu. O museu tava muito lotado, eu ia gravar vídeo lá, mas, nossa... Tinha muita gente. Tem muita coisa legal no museu. Muito Messi, 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 Messi. E é isso aí, gente. Um pouquinho dessa experiência que eu tô dividindo aí com vocês. Espero que vocês gostem. Barcelona, hein? Chique. Tchau, tchau.